Tive lindo! Vamos de recebidos Pagos, quase que eu me bati com o negócio E não pagos Tem um monte de coisa aqui Recebidos, recebidos, recebidos Oi, tive linda, tudo bem? Eu, sempre que venho ao Brasil, pego recebidos pra testar pra vocês Compro muita coisa também que vocês pedem pra eu testar E esse é um ótimo vídeo pra você já me falar aí do outro lado Que você quer mais sobre tal produto, tá bom? Como esteticista eu sempre trago pra vocês um retorno Do pra que usar, pra que pele, pra quem é mais indicado, né? Os cuidados que a gente deve ter E também a minha experiência com o produto Tem alguns que eu já tô testando e são os primeiros que eu vou mostrar, tá bom? Tem um que eu tô amando, inclusive Eu já vou começar por eles e vou mostrando pra vocês as novidades Eu acho que é legal eu mostrar pra vocês depois Fazendo uso desses produtos Se vocês quiserem, posso fazer o passo a passo Esse é um protetor solar da Salve com cor A minha cor é a 10 Até foi muito legal porque a equipe da Salve falou pra mim Tá, pode ser que o 10 pra você seja um pouco claro E não É exatamente a minha cor que eu estou com ele Se você se perguntar, ele tem toda essa cobertura? Não, ele não tem, tá? Ele é bem suave E eu geralmente cubro o meu melasma com um pouco de maquiagem aqui no Brasil Já contei isso pra vocês Por exemplo, ó Minha testa não tem maquiagem O meu queixo não tem maquiagem Aqui, ó Não tem maquiagem Isso aqui é tudo protetor, tá? Então a cobertura dele Dá pra vocês mensurarem um pouco por a minha testa Aqui E até um pouco desse brilho vem muito do hidratante Eu não achei ele muito oleoso, não Muito pelo contrário Ele é bem leve E ele me lembra este protetor aqui Que é o Fusion Water Um dos meus favoritos da Sgin Pra mim o defeito desse produto é que ele arde os olhos O da Salve não arde Gente, eu usei na praia Então assim Foi um bom teste Aí eu vou aproveitar e comentar de um pago Um recebido pago Que infelizmente foi uma decepção Porque eu sempre amei esse produto Mas eu não tinha rosácea quando eu amava esse produto E hoje eu tenho A minha pele fritou com esse negócio O vermelha Na hora eu não senti Falar que fritou também Eu forcei um pouco a barra Deixou a pele sensibilizada Avermelhada Mas eu não tive nenhum outro sintoma Ela ficou vermelha E assim, sabe Com uma cara de um pouco irritada No dia seguinte Minha rosácea estava um pouco mais presente Mas assim Não sei dizer pra vocês O que pode ter acontecido Ele tem clareadores na formulação E eu sempre amei ele pra melasma Amei Inclusive vi uma seguidora na farmácia Por causa dele Já que um beijo A Jaque mora na Bahia Jaque Talvez você esteja vendo esse vídeo E você gosta dele Que bom Mas infelizmente A gente é a Unify Caso alguém esteja se perguntando Ele chama Unify Tá Este produto da Salve É um spray reparador Eu já usei um creme Vocês já viram Esse produto da Salve? Gente Eu fui conhecer a Salve Não sei se vocês querem Que eu conte depois Mas foi muito legal Que a equipe me convidou Pra conhecer a empresa E aí eu tenho vários recebidos Muito legais aqui Que eu já tô em teste Mas até agora O que eu testei Foi esse que eu amei muito E mais um ali Que eu já vou mostrar pra vocês Que eu ainda não tenho muita opinião Mas eu vou mostrar Esse spray Ele é a versão Do creme E o spray Ó E aí uma coisa que é legal Não tem cheiro Tem cheiro de produto Assim De formulação Eu acho que uma coisa Que é legal desse produto É que você pode fazer isso aqui Dá certo em cima da maquiagem Não sei Descobriremos Obrigada Mas eu acho que sim Eu acho que ele vai cair bem Pras peles muito secas Sensíveis Inverno Eu acho que isso aqui no inverno Agora vai ser tipo ouro Podemos falar mais sobre Mas adoro o fato dele ter pantenol E dele ser líquido assim Que dá pra você usar pra várias coisas E eu acho que vai ser muito confortável Claro que mesmo pra verão Isso é interessante Gente, ele tem um aveludadozinho Bem suave Mas tem Temos princípia Não testei ainda Recebi ontem Esse aqui Ele é um antitranspirante Na verdade Achei interessante o fato De ele ser Assim também Como o clareador Porque eles tem um clareador, né Minha mãe ama Se vocês quiserem A gente fala mais sobre Mas Não testei ainda Não tenho muita opinião Não vi muitas resenhas ainda Então é isso Assim Mas gosto muito da princípia, tá Se você é novo no canal E tiver dúvida Eu gosto da princípia Eu acho uma marca muito interessante Muito acessível E que traz muitas novas possibilidades E legais pra gente A gente tem cupom com princípia Eu Se eu não me engano A Erika me ajuda Eu acho que é talitinha 10 Recebido pago Tô entendendo Avisar vocês Quando eu ganhei Quando eu comprei Tá, time? Este aqui É um produto Linhas skin aqua Já testei alguns Eu já testei alguns Gosto muito Mas esse em especial Eu não testei Se eu não me engano Eu testei algo muito parecido Com essa linha Que eu acho que ele era Na bisnaga mesmo Ele não era assim Mas todo mundo ama Esse produto Tanto pra corpo Como pra rosto E se vocês quiserem Claro que eu posso falar O que eu acho dele Assim que eu começar a testar Quando me mandaram Essa caixa A minha família me ajuda Né, time O pessoal aqui da minha equipe Me ajuda Todo mundo me manda Fotos das coisas Que chegaram Quando eu vi Eu falei Gente, que caixa mais linda Olha isso E aí vem Três produtos Na caixa É muito legal Contar pra vocês Que eu gosto muito De um creme Pra mãos Da Luminos Da Nivea Ele tem essa embalagem Aqui, ó É bem parecido Mas ele é um creme Pra manchinhas Pras mãos Ele vem com filtro solar Um produto muito legal E aí aqui Então basicamente A gente tem Serums Que diminui as marcas Escurecidas do rosto Você pode aplicar Duas vezes ao dia E atende Diferentes necessidades De pele Então a gente tem aqui Um anti-marcas Um pós-acne E um anti-idade Se vocês quiserem Posso testar É claro Mais uma marca Que eu acho Que traz acessibilidade Traz tecnologia Eu gosto muito E a gente pode falar Mais sobre Hidratantes da Nivea São produtos que eu amo Por exemplo Gente Recebido Pago Vocês já usaram Esse produto? Fiquei muito curiosa Eu tenho cuidado Mais do meu cabelo Vocês sabem Desde que eu pintei Eu pintei ele Com L'Oreal Amei Amei Aqui no Brasil Eu tô vendo Muita gente Presencialmente As pessoas falam Meu Deus Seu cabelo Tá muito diferente Eu acho que a câmera Às vezes não imprime tanto E é um muito diferente Que ainda falam Nossa Mas é muito seu cabelo Parece muito a sua cor Porque o fundo Eu acho que combina Não sei explicar Mas é gostoso Assim né E eu tô me olhando No espelho Eu tô amando a cor Assim Então Enfim Tô cuidando muito mais Do meu cabelo E tenho gostado Eu já tava fazendo Um pouco antes Até de pintar Porque eu tive uma queda Muito forte no covid As duas vezes Que eu acredito Que eu tenha tido covid Numa segunda vez Finalmente Meu cabelo parou de cair Tá tendo força novamente Se vocês quiserem Muita gente Falou Nossa o cabelo tá grande Sim ele cresceu bastante A gente pode conversar mais Tá Eu tenho trazido Mais conteúdo pra vocês Posso testar com vocês Tô usando um olhinho Da Lola Que eu adoro Já é o meu segundo Eu adoro E aí tem um produto De salve Cabelo também Que eu ainda não tenho Uma opinião formada Mas gostei É um tônico capilar É legal falar gente Que essa ideia De anti-queda É uma coisa Um pouco marqueteira A gente não tá falando isso No sentido de ser Uma coisa negativa Tá Mas quando você compra Produtos anti-queda É importante Que você considere Que nada Que é cosmético Vai interromper Exatamente Uma queda Dependendo do que tá acontecendo Né Ó Você vai fazendo assim Eu confesso Que aqui no Brasil Na correria Eu esqueço Eu acho que eu fiz Umas duas vezes Eu trouxe um Que eu tô acabando Da Nioxin Que eu gostei Ele é bem caro Mas ele rende Então eu gostei Eu acho que a gente Não tem cupom com a salve Ainda Se a gente conseguir Teremos na tela Todo mundo manda Salve Arruma Arruma O cupom Patalitinho E aí você vai aplicando Em todo o cabelo E massageia O que eu acho legal É a gente entender assim A parte mais importante De produtos como esse É o estímulo Que você vai fazer É a massagem Que você vai fazer Isso é a coisa mais preciosa Pensando no tônico E aí o tônico Ele vem como um adicional Pra estimular Essa região Melhorar a circulação Então nesse sentido Eu gosto muito de tônico Ainda mais se você tem Raiz seca Não quer dizer que Raízes oleosas Não possam usar Mas raiz seca em especial Vai sentir bem os benefícios Posso testar mais Se vocês quiserem Não usei verdadeiramente Pra falar Esse produto de Bruna Tavares Eu já tive um marrom Eu acho que eu até mostrei Recentemente pra vocês Num vídeo de favoritos Amo BT Velvet Eu tentei achar esse preto Em várias lojas de maquiagem Aí essa última vez Eu me dei um puxão de orelha E falei Compre pela internet De talitinha Toda vez no presencial Eu não tenho E aí comprei pela internet Quero fazer delineado Com ele Gente Quero testar Eu não sei nem se eu trouxe pincel Pra fazer delineado Com ele Mas o que vocês quiserem Eu posso testar Eu não sou muito do preto Eu uso marrom normalmente E faço um fundinho preto Mas eu quero testar E se vocês quiserem Que eu teste também Vocês gostam de make Eu sei que muita gente gosta de make E aí Aconteceu uma situação engraçada Vocês viram que eu tô Tô pegando caixas e caixas Gente Olha o que aconteceu Veio vazia Eu acho que é vitamina C Mas veio vazia O que? Não acredito A gente chegou a contactar A equipe Falar Gente Aconteceu alguma coisa Gente Enfim E também recebemos um lançamento De salve Como eu contei pra vocês Que eu fui lá Gente Essa eu tô muito Muito assim Curiosa Honrada É um lançamento De salve Muito interessante Talvez vocês tenham visto Na internet Pessoal falando sobre Que são superativos Ativos Eles vêm muito lindos De fazer um tratamento De fazer um tratamento Em casa Eu acho muito incrível Porque traz acessibilidade Eu tô tentando Quebra Pra esse vídeo Traz acessibilidade De fato Você permite que mais gente Consiga cuidar da pele Por um preço acessível Por outro lado Eu também acho importante Nós como profissionais Instruirmos vocês a usar Pra você também entender O seu problema E aí usar o produto Mais efetivo Eu até pensei Que eu podia fazer um vídeo Pra vocês Explicando um pouquinho melhor Pra que serve cada serum Pra que pele É mais indicado Como que você pode Encaixar na sua rotina Se vocês quiserem Eu falo Eu trago Porque eu acho Que pode ser bem legal E aí eles tem um kit aqui Eu posso depois tirar Um só pra vocês Eu sei que tem Niacinamida Tem vitamina C Tem um que é pra linhas De expressão Que inclusive Foi o que mais me pegou Assim Eu fiquei Enfim Então se vocês quiserem Trago com o maior prazer E por último Não menos importante A gente ainda tem salve Olha isso Eu amei ter ido Gente Se tiver uma fotinho Eu e a Erika Colocamos pra vocês Que eu fui lá Eu amei muito Sério E aí vem uma toalhinha Vem uma faixinha de cabelo Ui Vem uma necessaire Muito fofo E aí alguns produtinhos Que são inclusive Fortes na marca Eu já indiquei bastante Pra vocês O hidratante anti-atrito É um produto muito interessante Tem tônico Na verdade Eu acho que tem Alguém Existe esse tônico Como eu mostrei pra vocês O capilar Existe o tônico renovador Na minha pele sensível Infelizmente Ele não cai legal Ele é muito forte Pra mim Muita gente gosta E a gente pode até falar Sobre isso Se vocês quiserem Tem um protetor solar labial Olha que tetequinho Tem também Hidratante anti-oxidante Pra pele sensível Que eu posso super testar Se vocês quiserem Eu amo esse produto Ele mudou Eu testei ele lá no começo E na minha pele com rosácea Ele pode cair um pouco mais forte Tem serum anti-acne Enfim Tem vários produtos de salve Que eu indico Indiquei pra vocês já muito Que se vocês quiserem A gente pode conversar Viu? Gente Eu acho que é isso Antes da gente fechar Eu vou passar um produtinho Que é um recebido pago E pergunto pra vocês Se tem algo Já nesse vídeo Que vocês gostariam Que eu testasse mais Que eu trouxesse pra vocês Como eu ainda fico um tempo no Brasil Espero encontrar vocês Inclusive É sempre muito bom Posso comprar Até mais produtos, tá? Esse aqui É um lip oil Da Dylos De uva Gente É uma delícia Ele é uma parceria Com a Mentos Cheirosíssimo Nosso abraço E eu quero muito saber Qual produto eu testo mais Tem algum aqui Que você quer muito que eu teste Tá? Já tá aqui no meu radar E até o próximo vídeo Tchau